Fala galera, beleza Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo aí com a arma inédita no nosso canal Que seria a AKK Yellow, caraca moleque, AK Yellow Cristal, que é essa arminha aí que parece de gelatina aí, parece feita de Kisuke Então, seguinte, já queria agradecer aí o Carlos Gabriel e ao Thaleson que me emprestaram a conta aí É nós, tamo junto leque e eu tô só na merda aqui Eita porra Mosquei agora Caraca, 3 segundos pra voltar é foda Sim galera, seguinte, hoje eu queria bater um papo com vocês aí, você que tem Twitter, cara Me segue aí no Twitter, tem várias coisas legais lá que eu posto Eu compartilho sempre alguns vídeos aí que eu dou like, eu sempre compartilho lá É bem legal, bem interessante, uma interação a mais Eu vou deixar aqui do lado aí pra vocês É... o link do meu Twitter Eita porra Caraca, morri Vou deixar aí pra vocês me seguirem lá, beleza Sempre é uma interação a mais, é mais divertido Eu sempre posto coisas diferentes lá E também a minha page, cara Tem muita coisa legal lá na page Que eu só posto lá, entendeu Tem coisa que eu só posto lá, uns prints Tem muita coisa divertida Eita porra, ciborgzão ali bombando já Então é isso aí que eu queria avisar pra vocês Que você não esquecesse de passar lá, deixar aquele likezinho maroto E nos seguir aí e tal Que você não vai se arrepender Vai ter muita coisa legal, muita coisa bacana E é nóis Vamos jogar, vamos se concentrar agora aqui Essa aqui é uma AK-47 Knife normal aí pra mim Não vejo diferença alguma Eu não sei nem como é que ganha ela, pra falar a verdade Então, eu tô só gravando aqui na conta do Lelesk Mas que ela é muito boa Ela é Tem uns HSzinho maneiro Eita, na última bala Eita, o moleque matou Sai moleque, sai moleque Peguei dois Vamos rushar aqui na base deles mesmo O foda é o respawn, ó Pegando o respawn dos caras Os caras não morrem E a gente se lasca todinho O moleque tá rushando aqui Pode não, filho Eita O moleque rushou aí nas minhas costas, Lelesk Que que é isso? Ninguém viu Olha, dois Galera Você que gosta de redes sociais aí Tem também o meu Instagram Eu posto algumas fotos lá Divertidas Prints E coisas pessoais Muita gente gosta de ver Às vezes, assim, coisas pessoais Então Eu acho que talvez vocês Gostem De me seguir lá Porque tem muita coisa bacana Beleza? Bora tentar fazer uns kills da hora aqui agora Ele partiu Eita Caraca, a granada bate Além da... Eita, molecão Pô, tudo, hein, filho Não deixou nada, hein 23 kills Vamos tentar fazer pelo menos uns 60 Aí Será que dá? Bora tentar, né Peguei um Moleque passou pra cá, ó Dois Três Vai, vai, vai Carrega, carrega Quatro Quatro K, moleque Vem, vem Vem mais um Ah Mosquei agora, cara Galera Muita gente tava me perguntando Da partida ranqueada De dupla lá Que eu prometi Mas infelizmente, cara Devido aos hackers Não vai dar pra fazer Não vai dar pra trazer agora, cara Que não tem condição Ontem eu joguei ranqueada Já tinha hacker lá E fazia muito tempo Que eu não jogava Esperando uma Uma melhora Eita, pina mesmo Ó, moleque Nem me viu Ó, moleque Nem me viu Moleque aqui, ó Vem, moleque Vem Vem, filho Cadê ele? Tomou Tomou dois Eita, passei direto Volta, volta Eita Caracas Cabroncas Galera Eu também já queria dizer Pra vocês Que eu já tô editando O meu segundo vídeo Da zoeira Aquele vídeozinho lá Que foi editado Que é Um jeito bem diferente De Um crossfire De um jeito diferente, né Que eu postei Acho que foi no começo da semana Ou foi fim de semana Eu não lembro Mas A galera que gostou E teve muito like Eu agradeço muito A vocês Então Então o seguinte É Já vou logo avisando Que eu já tô editando O próximo Eu acredito Que deva sair Ou no fim de semana Ou então Próxima semana Mas Já vou avisando Que vai tá Muito top Muita coisa engraçada Uma edição Bem divertida Aí pra vocês E eu acredito Que vocês vão Curtir pra caraca O primeiro Deu um retorno Muito da hora Gostei bastante Aí A galera Curtiu muito É Teve muito comentário Positivo Muita coisa legal Muita gente Reclamou Que foi pouco tempo Mas Pra vocês terem noção Aquele vídeo lá Foi dois minutos Só Mas eu passei Quase três horas Pra editar Esses dois minutos Eu tô fazendo Um segundo vídeo Como eu falei Agora que eu tô Em trinta e poucos segundos Já tô com Mais de duas horas De edição Pra vocês verem Como é demorado E Que não é fácil Principalmente pra mim Porque eu tô começando A editar agora Dessa forma E eu não tenho Muita prática Entendeu Então eu tenho Dificuldade pra caramba E eu demoro Muitas vezes Numa coisa que Às vezes não é nem Pra demorar Mas Eu tô tentando Melhorar Tô tentando evoluir Tô tentando aprender Coisas novas Aí pra trazer Pra vocês Espero que vocês Me deem um retorno Positivo Que vocês Gostem Beleza Caraca Quarenta e seis Só vai dar pra pegar Cinquenta kills Eu acho Bora lá então Zé louco o gamer Será que é o zé louco? É não É não Patente bem baixinha Vamos tentar fechar Os cinquenta Ah Morri Cara Quarenta e sete Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar aquele teu Like Vai me ajudar Muito Diz aí O que vocês acharam Dessa arma Pra mim É uma arma Normal Com skin Diferente Como sempre Cinquenta Pra vocês Não esquece De deixar O teu like Vai me ajudar Muito Beleza Vai meu Deus Pode sim Minha Amor Mam kafes Amor Amor É A Amor E aí